Número 3. O, maiúsculo, Bá, U, com acento, É, com acento também, Dá, Bá, Bá, com acento, ponto final. Número 4. Letra, maiúscula, nome de pessoa, Bia, B, O, Bó, D, ponto final. Número 5 e última. O, Cá, Bó, É, com acento, Dô, Cá, Bí, D, ponto final. Então, depois que nós fizemos todo o ditado, escrevemos as frases todas direitinho, nós vamos escolher uma dessas frases e vamos desenhar. Por exemplo, o bebê come uva. Eu vou desenhar um bebê e a uva, ok? Beijo para vocês!